Olá pessoal, meu nome é Luana, eu sou extensionista rural do município de Dilermano da Guiara. Dando continuidade às receitas de mandioca, vou mostrar para vocês como que você faz o brigadeiro de mandioca. Para fazer é necessário 500 gramas de mandioca cozida e amassada, 2 xícaras de leite em pó, 20 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de margarina e 6 colheres de sopa de chocolate em pó, para enrolar o granulado. Se quiser fazer o beijinho de mandioca, é só não usar o chocolate em pó. Dando continuidade, então, à nossa receita de brigadeiro, vamos preparar na panela. Primeiramente, vamos colocar as 4 colheres de margarina. Deixar derreter. E quando vai derretendo, vamos colocar as 500 gramas de mandioca cozida e amassada, ou 3 xícaras de mandioca, né? Acrescentamos as 2 xícaras de leite em pó e também as 20 colheres de açúcar. E depois, as 6 colheres de chocolate em pó. Aí, mexemos até dissolver bem todos os ingredientes e ficar uma massa bem homogênea. Vamos misturando por alguns minutos, até ela ficar no ponto de massa de brigadeiro, né? Se desgrudar da panela. Então, a nossa massa está pronta. A gente vai colocar numa vasilha e deixar esfriar. Após, então, colocar numa vasilha para esfriar, nós temos aqui o nosso brigadeiro já frio. Vamos, então, enrolar e colocar nas forminhas. Então, essa é mais uma opção de utilização da mandioca na alimentação humana. Vamos, então, vamos lá.